Olá amigos, Tony Rodrigues além da notícia. O governador do Piauí já desistiu de governar há muito mais tempo do que se possa imaginar. Ele agora cumpre outra missão, completamente diferente, não tem nada a ver com a administração. Os próprios relatórios dos auditores do Tribunal de Contas do Estado sobre o seu governo mostram essa realidade. Mais do que isso, a presença do povo nas ruas contra o governo, manifestações inúmeras de professores e de estudantes contra o governador em suas visitas aos municípios piauiense. Isso não acontece agora por conta da greve dos professores. Isso aconteceu também e principalmente durante a campanha eleitoral de 2018. Daí a surpresa enorme que tivemos todos acerca da sua eleição. Foi surpreendente o governador ter sido reeleito contra tudo e contra todos e principalmente contra a opinião pública piauiense e contra as manifestações populares. Mas mesmo assim é preciso que as pessoas observem um detalhe interessante sobre essa eleição. É que ele vinha obtendo resultados eleitorais extremamente favoráveis, 60%, 70%. Em 2014, por exemplo, ele obteve 68%. 28% dos votos. Ele nunca chegou a uma eleição, ganhou todas no primeiro turno, é preciso que se diga, mas nunca chegou a uma eleição com menos de 65% até o ano de 2018, quando obteve apenas 51% dos votos válidos. Significa dizer que, pelo menos nesse aspecto, com toda a corrupção que se tem dentro de um processo eleitoral no estado do Piauí, dentro de um processo eleitoral coordenado pelo PT no estado do Piauí, mesmo assim ele obteve apenas 51% dos votos. Ou seja, a sociedade piauiense está dividida e hoje, acredito eu, depois dos desmandos mais recentes, depois de ter levado o Piauí à falência, conforme nós já mostramos em vídeos outros, ele administra apenas através de empréstimos, empréstimos que, curiosamente, aparecem principalmente nos períodos eleitorais. Daí, muita gente, e não apenas eu, defender o seu impedimento, defender inclusive a intervenção federal, e agora, principalmente, por conta do que está sendo realizado com os repasses do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica, que é o Fundeb. O governo federal atribuiu um aumento de 12,84% aos senhores professores da rede pública estadual. O governador alega que os professores estão ganhando dinheiro demais e, por isso, não quer repassar-lhes nenhum porcento. É menos de 1%, é 0,6% o que propõe o governador no repasse. Aliás, o que está repassando, ele não está apenas propondo. E, por conta deste comportamento do governador, a gente tem visto cenas deploráveis como essas, aliás, que eu vou mostrar para vocês aqui nesse vídeo. A população no município de Castelo, no município de Buriti dos Montes, por onde o governador comparece para fazer o seu showzinho particular, entregar calçamento. Veja se pode um negócio desses. Isso é obra de prefeitura. Calçamento é obra de prefeitura. E o próprio Tribunal de Contas identificou, relativo às prestações de contas de 2018, que foi o ano da eleição, que esse governador se utilizou de R$ 790 milhões de maneira indevida. recursos de empréstimos que foram contratados para fazer a infraestrutura rodoviária do Estado, para investir nas rodovias estaduais, para investir em obras de arte, para investir em pontes, na recuperação da estrutura, da infraestrutura rodoviária do Estado. Ele pegou o dinheiro todo e aplicou, quer dizer, de acordo com o próprio Tribunal de Contas, em benefício de prefeitos municipais. E não de prefeituras e não da população. Porque são calçamentos feitos aleatoriamente, sem qualquer tipo de planejamento urbano. São obras que não têm consistência, que não têm finalidade e que, acima de tudo, representam desvios de recursos públicos. Veja aí as imagens dos protestos populares e, em seguida, eu volto para a gente encerrar esse assunto. Governador encastando o Piauí abaixo que vai, vai no governador. продem-se, em todo eu faço uma multidão, em todo o parque de teraporítetas. Hoje você tem vir a sorte, mas bom mesmo. Então você não é bem-vindo aqui. Nós estamos aqui e hoje estamos em um barco de volume. E hoje estamos em assatura e massacrando os trabalhadores. Opa! Então, hoje estamos aqui recepcionando o governador do Estado. O governo pode negociar na política. Ele não respeita os trabalhadores de educação. Ele não respeita esses alunos. Então, hoje estamos aqui na sua conta de comércio do Estado. E virou as portas para os sindicatos que não devem se promover. E cresceu e chegou onde chegou. Então, procure não negociar com os sindicatos. O sítio estadual está atrapalhado. Lá no Camargo da Carta, você é um governo que humilha. Humilha e pide os trabalhadores. Então, o Estado do Piauí, você não é mais vizinho de qualquer cidade. Porque aí você não vai. Então, estamos aqui refugiando a sua vizinha aqui na cidade de Cacete. Então, para ou é do dia. Para ou é do dia. Você não é mais vizinho de qualquer cidade. Para! Para! Muito bem. O governador, eu defendo, desde muito tempo, talvez tenha sido um dos primeiros jornalistas a criticar esse governo. E o que mais me entristece é o fato de que a imprensa piauiense, todos os jornais, todas as revistas, acredito que por estarem na folha de pagamento do governo, gasta-se cerca de 50 milhões de reais por ano com essa mídia infame do Estado do Piauí. Jornalistas que recebem para silenciar. Donos de meios de comunicação que recebem para silenciar. Mais do que a manifestação do povo nas ruas nos entristece o silêncio da nossa imprensa. Poucos são aqueles que permitem ao povo se manifestar. Que permitem à população de se manifestar. Eu talvez tenha sido um dos primeiros que denunciei e talvez um dos poucos resistentes que permanece até hoje criticando. Não é por ser contra PT, não é por ser contra governador. É por ser contra a infâmia administrativa, a irregularidade, a corrupção que isso representa para o nosso povo. E que tem tornado o povo do Piauí cada vez mais pobre e cada vez mais dependente das políticas oficiais do governo federal. Um governo que não governa, que já desistiu de ser governante há muito tempo e que para completar ainda enaltece a criminalidade, faz a apologia da criminalidade ao receber elementos como José Dirceu em território piauiense para decantar-lhe a perspectiva de liberdade contra as instituições judiciais que em segunda instância já o condenaram a mais de 30 anos de prisão pelo assalto aos cofres públicos do Brasil. É isso que representa esse governo do PT aqui no estado do Piauí e por isso esse governador está sendo vaiado nas ruas. Já está passando da hora do seu afastamento, do seu impedimento e de pessoas outras que têm um compromisso verdadeiro com o estado do Piauí assumirem o comando da nossa administração pública. Porque sem isso, infelizmente, nós vamos continuar navegando em águas turbulentas em direção ao precipício e como dizia Friedrich Nietzsche, quando a gente olha para o abismo, o abismo olha para a gente. Se você gostou, deixe o seu gostei, se inscreve no nosso canal e ative as notificações do sino. Tony Rodrigues, Além da Notícia. Tchau. Tchau.